E aí, pessoal, a professora Isabelle, está aqui atrás, ela pediu para falar um exemplo para vocês, mostrar uma ideia, a essência da regra de três simples, não é professora Isabelle? Isso. Mas ela queria que desse um exemplo, então o exemplo que ela escolheu é o seguinte, Copa do Mundo 2018, está na moda, segundo ela, Copa do Mundo 2018, diz que fase de grupo, agora, esse primeiro momento que acabou hoje, por sinal, dia 28, foram três jogos por dia durante 15 dias. Então, daí, qual que é a ideia que ela quer fazer? Toda a ideia é dela, pessoal, eu sou um pau-mandado. Então, é o seguinte, o que ela queria dizer é o seguinte, se foram três jogos por dia durante 15 dias, ela perguntou assim, e se nós aumentássemos para quatro jogos por dia, quantos dias iriam levar, então, nessa primeira, essa fase de grupo? Então, você faz o seguinte, você monta uma regrinha. Ó, três jogos por dia demoraram 15 dias, certo? Se eu aumentasse para quatro jogos por dia, por dia, quantos dias iriam levar para que isso acontecesse? Compreenderam a ideia? Professor Isabel, é isso que você queria? Sim, desse jeito, bonitinho? Tá. Então, a regrinha de três simples, né? São duas grandezas. Quais são as duas grandezas, para não ter entendido? Aqui seria jogos por dia, e aqui o número de dias que isso levou para acontecer, tá? Então, essas são as duas grandezas com que eu estou trabalhando. Bom, então acompanhe. Primeira ideia, você tem que saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá rindo por quê, professora Isabel? Professora Isabel, tá rindo? Nada, nada, pode continuar. Ok. Só para não ter que ficar fazendo essa linha, pontilha de... Aqui? É. É toque. Tá, continuando. Eu tenho que descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, uma manha para fazer isso, eu costumo fazer assim, bem? Prega essa primeira grandeza, de três para quatro, aumentou ou diminuiu? Professora Isabel, aumentou. Aumentou. Então, vamos estipular, seta para cima, para dizer que aumentou. Bom? Então aumentou. Aí você vai fazer a conclusão. Então, jogando três, tendo três... Ixi, rolou a língua. Tendo três jogos por dia, eu levo 15 dias para executar todos. Se eu fizer quatro jogos por dia, não vai aumentar? Então, eu vou precisar de mais do que 15 dias ou menos do que 15 dias, já que vou ter mais jogos por dia. Professora Isabel, mais ou menos? Menos. Menos. Então, vocês concordam que daqui do 15 para o X vai diminuir? Então, vocês estão observando as duas setas, elas têm sentidos contrários? Então, eu digo que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Tem o hábito local IP, tá bom? Bom, instalação IP. Como é que a gente faz para resolver isso daqui? A gente resolve da seguinte forma. Meio pontilhadinho também, para o professor Isabel Neura. A gente pega essa que está IP e inverte a posição. Ela vai ficar DP, diretamente proporcional. Então, vai ficar 4 e 3. Ó, inverti. Aqui não tem nada escrito. Repito. 15. E o X. Tá? Bom, como é que você aprendeu a resolver uma regra de 3 lá, antigamente, né? Quando elas são diretamente proporcionais, você fala assim, multiplica em X. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar por que isso, tá? Como assim multiplica em X, Bara? Eu não entendi. Faz assim. 4 vezes X igual 3 vezes 15. Não é assim que você faz? O 4 tá multiplicando, passa para lá, dividindo. Operação inversa. 3 vezes 15 dá quanto? Só que é 40 aí? 5. Dividiu-os por? 4. Daqui você tira, portanto, que o X deve ser igual a quanto? Quanto que é 45 por 4? É 11,25? 11,25? Então, peraí. 11,25 dias. Ah, vale. Então, significa dizer que você vai precisar, no mínimo, 12 dias. Tá bom? 12 dias, tendo 4 jogos por dia. Tá. Isso aí é só uma brincadeirinha, né? Para usar a ideia da Copa do Mundo. Mas o objetivo desse vídeo não era esse. O objetivo era mostrar para vocês o que está implícito nessa ideia aqui, do cálculo. Para tanto, eu quero que você acompanhe aqui o meu raciocínio. Tá bom? É o seguinte. Isso aqui é uma regra de 3? Aqui, professora. Tá filmando? Tá. Ok. Isso aqui é uma regra de 3? O que é uma regra de 3? Nesse caso, quando inverti, são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. O que significa proporcionais? Que existe uma proporção. E o que é uma proporção dentro da matemática? Proporção nada mais é do que uma igualdade entre frações. Isto é uma proporção. Tá? Então, a regra de 3 é uma igualdade entre frações. Como assim, Bara? Estou pegando a grandeza jogos por dia, não é? 4 e 3? Eu posso fazer a seguinte montagem. 4 está para 3. Assim como, da mesma forma, que 15 está para X. Estão os dias. 15 está para X. É isso que você faz. Tá? Você estabelecer uma proporção. Igualdade entre frações. Tá. Como é que você resolve isso daqui? Maneira simples de resolver. Tá? Maneira simples. Você, o objetivo, lembre-se, é achar o valor de X, tá? Então, você tem que isolar o X. Então, a maneira simples. Esse X, qual é a operação que ele está fazendo aqui, ó? No segundo membro. Observe. Sinal de igual. Primeiro membro, segundo membro. Qual é a operação que ele está fazendo aqui? Dividindo. Dividindo. Então, toda vez que você passar de um membro para outro, passa fazendo a operação inversa. Então, ele está dividindo, ele passa para lá, multiplicando. Operação inversa. O que esse 3 está fazendo aqui com o 4? Qual é a operação que ele está fazendo aqui? Dividindo. Está no primeiro membro. Ele passa para o segundo membro, fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Por isso que daí, né? Falou-se naquela época que multiplica-se em X. Ó, ó. Tá vendo aqui? É o X. Então, você acaba a montagem. 4X igual a 3 vezes 15. X igual... Não vou perder tempo com isso, tá? Ó. Chegou nessa mesma montagem. Vai chegar, então, aproximadamente 12 dias. Porém, eu queria mostrar para vocês uma outra ideia. Tá? Agora é uma coisa mais assim... Só para quem gosta de matemática. Eu sei. Você vai desligar o vídeo agora e não vai mais ver. Vou repetir isso aqui. 4 terços igual a 15 sobre X. Eu queria que você acompanhasse uma ideia. Dentro de um rigor matemático, o teu objetivo é descobrir o valor de X aqui, certo? Eu sei, isso daqui é a maneira mais rápido. Mas dentro de um rigor matemático. Mas dentro de um rigor matemático, você faria o seguinte. Eu vou tirar esse X daqui. Vou eliminar esse X daqui. Tirar ele daqui. Ele não está dividindo? Qual é a operação inversa na divisão mesmo? Multiplicação. Se você multiplicar por X aqui no segundo membro, quando se multiplica, esse X está multiplicando. Na hora que você simplifica ou divide esse X por X, não vai desaparecer? Só que para não alterar a igualdade original, já que eu acrescentei uma operação nova, multipliquei por X, eu também vou multiplicar por X aqui no primeiro membro. Observe, se eu fiz a mesma operação em ambos os membros, eu não alterei o sentido original da igualdade. Concorda comigo? Bom, na hora que eu faço isso, observe o que vai acontecer. Esse X com esse X dá para simplificar. E o que vai ficar aqui desse lado? 4X sobre 3 igual a quanto? Igual a 15. Continuando com a mesma ideia. Eu vou querer agora eliminar esse 3 aqui. Ele está dividindo? Se eu multiplicar por 3 aqui, 3 dividido por 3 não vai simplificar? Mas como eu acrescentei uma operação no primeiro membro, para não alterar a igualdade, acrescento a mesma operação no segundo membro. Pode ver, estou acrescentando a mesma operação, não estou alterando o sentido da igualdade. Nesse momento, esse com esse simplificou, ficou quanto agora? 4X igual a 15 vezes 3. Continuando a mesma ideia, eu quero agora eliminar esse 4. O que esse 4 está fazendo com o X? Ele está o quê? Multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? Então, eu vou dividir por 4. Espera aí. Eu não acrescentei uma nova operação aqui no primeiro membro, uma divisão por 4? Para não alterar a igualdade original, então eu vou dividir por 4 também aqui. Pronto. Assim eu garanto que elas vão ficar iguais. Simplifico com esse e com esse. E sobrou o X igual a quanto? 15 vezes 3 sobre 4. Olha aqui. Não é isso aqui? 4X igual a 3 vezes 15. 15 vezes 3, o 3 vezes 15 é 45 sobre 4. Que é exatamente a mesma coisa que está aqui. Eu sei que você deve estar pensando. Então, aproximadamente 12 dias. Eu sei que você deve estar pensando assim, né? Ô, Bara, por que que complicou tanto? Não, eu queria mostrar para vocês a essência do porquê disso, que passa multiplicando, passa multiplicando, passa dividindo. A essência está aqui. Você acrescenta uma operação para eliminar o que você quer e para não alterar a igualdade, faz a mesma operação do outro lado. Beleza? Era isso, professora Isabelle? Perfeito. Moçada, não fiquem nervosos com as dívidas, tá? É só para vocês aprimorarem um pouquinho mais a ideia matemática. Valeu, tchau!